Os trabalhadores dependentes e pensionistas têm até hoje para entregar o IRS pela internet. São declarações de rendimentos do ano passado relativas às categorias A de salários e pensões, IH, em que se declaram as deduções fiscais como despesas de saúde, educação. Também os trabalhadores independentes que optaram por fazer a entrega da declaração de IRS sem papel têm até hoje para declarar os rendimentos relativos a outras categorias. Amanhã começa o prazo para os chamados recibos verdes apresentarem as suas declarações de rendimentos de 2013 através da internet, começa no dia 1 de maio e termina no último dia desse mês. Ontem o bastonário de ordem dos técnicos oficiais de contas denunciou que os contribuintes não estão a conseguir entregar as declarações de IRS no Portal das Finanças porque o sistema não funciona. Domingos de Azevedo fala em lexismo por parte do Governo.